A Conferência Estadual da Educação começou nesta terça-feira. A cerimônia de abertura contou com a participação de políticos, representantes de movimentos sociais e autoridades das universidades do Estado. A ideia é construir políticas públicas voltadas à melhoria da educação no país. Discutimos desde a creche até a pós-graduação, que eu acho que é a visão correta, um sistema educacional e a universidade tem agido muito na formação de professores, na discussão de novas metodologias de ensino, trazendo as novas tecnologias. Então eu acho que todos esses aspectos a universidade tem participado, debatido bastante. Fico muito feliz de ver hoje tantos segmentos da nossa sociedade aqui representados. Eu acho que é momento de uma grande reflexão e de projetarmos o futuro do país através de uma educação transformadora. A Conferência Estadual recebe mais de 1.200 delegados, escolhidos nas 200 reuniões municipais e intermunicipais do Paraná. As discussões e os temas levantados aqui são levados para a Conferência Nacional, que acontece em fevereiro de 2014. Na quarta-feira, os grupos presentes debatem temas específicos por áreas de atuação. Na quinta, último dia do evento, ocorre a plenária final e a eleição dos delegados para representar o Estado em Brasília no ano que vem. No total, 51 mil pessoas participaram das reuniões municipais e adicionaram 17 mil contribuições para o documento referência da Conai. O objetivo é integrar diferentes setores da sociedade para melhorar a educação no país. A união de todos é que vai fazer com que haja uma educação de muita qualidade, que é o que todos desejamos no Paraná e no Brasil. Música Música Música